vocês podem me corrigir se eu estiver errado aqui, tá? O André Sanches até hoje tem muita influência dentro do Corinthians e dificilmente vai deixar de ter. Conversa, não sei se diariamente, mas conversa bastante com o presidente. Claro que quem manda hoje é o do Ilho, mas obviamente que por ser um pupilo do Andrés vai ouvir o que tem a dizer, Andrés. Vocês realmente acham, realmente acham que só Alessandro, Roberto e do Ilho sabem dessas negociações ou pelo menos tentativas de conversas? O Andrés inclusive teve participação na demissão do Silvinho. Pois é. Teve participação, não sei se você está sabendo a mesma informação que eu recebi. Sim. Ele teve participação, ele foi uma, não foi a única pessoa, mas foi uma das pessoas a ligar para o do Ilho e falar, chega, chega não dá mais. Chega porque o do Ilho queria continuar com o Silvinho, né? E teve empresário que fez isso também. Ele tinha bancado o Silvinho. O empresário de jogador estava em campo. E o Andrés, ele teve participação. Eu não vou dizer que ele manda no do Ilho que eu estaria mentindo, mas é lógico que ele está participando também dessa história. Ele é alguém que o do Ilho ouve. Sim, sim. Ele pode até não fazer tudo, mas o do Ilho ouve, para para ouvir. E ele não entra nesse pacto de silêncio do do Ilho. Isso que é importante falar. Porque ele é o Andrés, mano. Exatamente isso que eu queria bater com vocês. E aí, eu queria que você falasse sobre isso também, que isso é importante. Mas tem coisa que o do Andrés não sabe. Então, não, eu acredito que não deve saber tudo o que acontece também lá. Mas, por exemplo, eu vou contar como eu fiquei sabendo do Vitor Pereira. Primeiro, o Pretzel. Eu estava na Rádio Bandeirantes com ele, antes do jogo, e o Pretzel falou assim, cara, e alguns nomes? Eu falei assim, ó, meu, eu não tenho muita coisa, tanto que ele falou, você não postou nada no Twitter? Eu falei, ah, cara, só vou postar no Twitter se eu tiver alguma coisa. Não vou, né? Vou postar alguma coisa que eu não sei. E ele falou assim, cara, eu ouvi dizer internamente o nome do Vitor Pereira. Aí, eu falei assim, cara, os caras não estão falando com ninguém. Deixa eu dar uma olhada. Aí, eu não perguntei para o Pretzel, obviamente, quem tinha contado para ele. Eu fui falar com a minha pessoa. Aí, eu peguei e mandei um WhatsApp para essa pessoa. E eu falei, Vitor Pereira, ouviu alguma coisa aí? Aí, eu respondi assim, ó, como você sabe, KKK. KKK. Quando falou, como você sabe KKK, eu já nem... Eu sei quem manda KKK. Não, não, olha como são as coisas. Isso que eu ia falar. Eu nem, por essa frase, eu sei quem você falou. Eu já sei também. Aí, eu peguei e nem dei sequência. A gente sabe pelo jeito não. As pessoas falaram. Pois é. Pelo KKK, acho que eu sei. Eu podia ter que ir fora o KKK. Podia. Mas só a gente, sabe? Eu vou deixar. É, entre nós. Aí, eu peguei, cara, e falei assim, bom, você... Eu pensei, ó, mesmo? Da hora, ele falou, mas já sei que... Eu falei, não vou nem na sequência, porque já não precisa, né? Pra bom entender, não meia palavra basta, não meia o KKK basta. E aí, eu comecei, desde aquela negociação do Pedrinho com o Benfica, eu fiquei com muito contato de dirigentes do Benfica. Então, você troca ideia. Às vezes, os caras perguntam alguma coisa pra gente aqui do Brasil. Eu passo e tal, não sei o que. Os caras, eu pergunto também. E aí, eu fiz questão de questioná-los. Falei, olha, vocês têm um contato do Vitor Pereira? Aí, ah, por quê? Falei, não, porque pode ser que seja rolando alguma coisa. E mandei um WhatsApp pro Vitor Pereira. E o Vitor Pereira foi extremamente gentil. Ele respondeu, acho que foi uma mensagem até meio que padrão. Ele copiou e colou. Exatamente. Ele copiou e colou. Porque ele começou a responder pra outros colegas também, que tiveram acesso ao número dele. Só que depois eu continuei batendo papo com ele, assim, sobre outras coisas, entendeu? Ah, tudo bem, mas Brasil, Brasil é legal. Aquela história toda, aquela resenha. Então, assim, dá pra cravar Vitor Pereira? Não dá pra cravar Vitor Pereira. Dá pra dizer que ele foi oferecido, o nome agradou. E aí, e aí? Obrigado.